Após muita cobrança nas redes sociais, o Casemiro finalmente declarou o seu apoio nessas eleições. Ele contou que vai votar em Lula no segundo turno, a quem ele chama de Barba. O streamer explicou que se Bolsonaro está de um lado, ele está do outro, mostrando que esse é o principal motivo do seu apoio ao ex-presidente petista. Confira. Porque eu tinha outras convicções, tá ligado? E no segundo turno, eu vou votar no Barba, não tem jeito, tá ligado? Porque se o Bolsonaro tá de um lado, eu tô do outro. E também a notícia! O Alan Zocca, que também havia declarado seu apoio a Lula, foi atacado e xingado por bolsonaristas durante a sua live de hoje. Ele explicou que não ama o Lula, mas que Bolsonaro foi muito ruim para o país na época da pandemia. Alan chegou a chorar enquanto falava sobre o seu tio que morreu de Covid, e sobre a sua avó que ficou meses internada por causa da doença, enquanto o atual presidente dizia que a pandemia não era nada. Olha só. Xad, eu não sou fã também não, mano. Eu não gosto de nenhum desses daí, sabe, mano? O pessoal acha que eu amo o L, né? Eu não amo não, tá ligado? Eu não gosto não, mas o outro é ruim demais, mano. Ainda mais depois de tudo que a gente passou na pandemia, minha família também, eu não sou a família de vocês, né, mano? Mas, porra, mano. Minha avó ficou dois meses internada, tá ligado? Pro mano ficar falando que não existia pandemia é bizarro, tá ligado? É foda, mano. Né? É, meu tio morreu, acho que eu nem falei na live. Meu tio morreu no começo de 2021, não vou chorar, tá? Eu juro, eu acho. GROUNDED! Enfim, vocês entenderam a mensagem, né? GROUNDED! Desculpa, gente, aqui. Uma merda, né, mano? Enquanto é só... Depois que o vídeo do Neymar apoiando Bolsonaro viralizou nas redes sociais, Felipe Neto decidiu dar a sua opinião sobre o assunto. Felipe disse que o Neymar que ele conhece é muito diferente do Neymar das redes sociais. Além disso, o youtuber afirmou que Neymar não se interessa por política, e acredita que o jogador gravou aquele vídeo por pressão, e por causa da dívida astronômica que ele tem com a Receita Federal. Felipe ainda revelou que ficou muito decepcionado com o Neymar, apesar da amizade dos dois, e achou a atitude dele uma grande burrice. Confira um trecho. Olha, sobre a questão do Neymar, todo mundo sabe, pelo menos todo mundo que tá aqui, que eu e Neymar esse ano nos encontramos. De certa forma, fizemos as pazes, porque a gente tinha um histórico onde ele não gostava de mim, né? Ele, enfim, já tinha mandado umas mensagens não muito amistosas por direct e tal. Acho que ele não gostava muito que eu fazia piada, brincava com ele, tirava sarro e tudo. E tinha uma tretinha, é uma pseudo-treta. E esse ano acabou que eu tava lá em Paris, ele fez uma coisa muito legal por mim, a gente se encontrou, ficou tudo resolvido, eu tive uma noite muito agradável lá na casa dele, com os amigos dele, com os jogadores do PSG, depois de ter assistido a um jogo no estádio no camarote do Neymar. Conheci a família dele, jogamos poké juntos, foi super agradável. O Neymar que eu conheci, pessoalmente, é muito diferente do Neymar que eu vejo nas redes sociais. Muito diferente. E eu também sou, então de certa forma até entendo. Porque eu também sou muito diferente do que vocês veem nas redes sociais. E todo mundo que acaba me conhecendo pessoalmente fala isso. Mas o Neymar que eu conheci, pessoalmente, não parecia ter absolutamente nada de bolsonarista. O que me leva a crer que isso tem outras razões, parece ter outras razões. Eu sei, isso é uma coisa que eu de fato sei, que o Neymar não se interessa por política. Ele não acompanha. Ele não é uma coisa que ele é ligado. E é direito dele. Não é direito de ninguém se interessar por política. Eu acho que o que é obrigação de todo mundo não é acompanhar a política em si do dia a dia, mas acompanhar aqueles assuntos que mais afetam a nós e a nossa sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor. Ele mora na França. Então, há um distanciamento, inclusive, físico pra isso. O que eu percebo e que acho que tem a ver é que o Neymar tem outras razões pra querer apoiar quem tá no poder. Não importa quem esteja. Aqui ele teve um envolvimento com o Bolsonaro em função de questões pessoais dele, né. Questões financeiras lá e tudo. O pai do Neymar se encontrou fisicamente com o presidente Bolsonaro pra tratar da dívida astronômica que o Neymar tem com a União de Não Pagamento de Impostos, né. Uma dívida realmente muito grande. E esse encontro foi documentado, foi falado, foi repercutido, tudo mais. E o Neymar, embora tire foto com o Bolsonaro e faça a função dele ali de... Ele não bate de frente. Ele nunca tinha declarado abertamente ser um bolsonarista. E o que eu senti que parece ter acontecido foi que alguém impressionou ele. É a minha sensação. Minha sensação pessoal foi que teve uma pressão aí. Porque aos 49 do segundo tempo ele decide postar aquele vídeo agora. Pra quem não tá sabendo, o Neymar hoje postou um vídeo com um funkzinho do Bolsonaro falando vote 22, fazendo dois com o dedo e tudo mais falando pra votar no Bolsonaro. Não me parece algo que foi natural que foi algo que ele quis fazer que ele, Neymar, pessoa, quis fazer. Me parece que houve uma pressão. Qual é a minha opinião sobre isso? Decepção completa. Decepção absoluta, completa, total, 100%. Não existe pano pra ser passado pra isso. Não tem pano pra se passar pra isso. Entendeu? Não há nada a se fazer além de... De condenar a atitude dele completamente. Que pra mim, na minha concepção, na minha visão a menos que realmente o Bolsonaro tenha feito uma pressão lá do tipo ó, ou ele demonstra apoio aqui ou eu vou tocar pra frente a execução dessa dívida o que eu não tô dizendo que aconteceu mas seria o único cenário que na minha cabeça justificaria ele ter feito uma coisa tão... na minha concepção tão burra. Porque, acima de tudo eu acho que o que o Neymar fez nesse momento foi uma grande burrice. Não tô chamando ele de ser humano burro não foi uma burrice fazer isso, cara. E eu só falaria aí pra ele pessoalmente se ele estivesse aqui se eu estivesse na casa dele ele ia falar cara, esse vídeo foi uma gigantesca burrice, velho. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.